Saudações a todos, meu nome é Jess Hel, sou médico, radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, vamos conversar sobre este exame. Temos aqui uma radiografia do quadril esquerdo, aqui o perfil, aqui o AP e o que observamos é estas duas imagens. Observe atentamente esta imagem e veja que são duas calcificações iguais a dente, então temos dois dentes, um bem formado, outro mal formado, resquicial, aqui na pelve de uma mulher. E por esta radiografia já fazemos o diagnóstico de teratoma, então temos aí um caso de teratoma ovariano visualizado já pela radiografia simples, ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.